Oi gente, tudo bem? Vídeozinho com um celular novo, imagem boa, graças a Deus. Então eu vou mostrar pra vocês aqui a última cumprinha que eu fiz para as lembrancinhas e personalizados da Amanda. Aqui foi mais voltado para as lembrancinhas, né? Porque de personalizados, as guloseimas, eu vou usar as que foram sobrando no aniversário dos meninos e vão ser essas que eu vou usar aqui no aniversário da Amanda. Graças a Deus as cores coincidiu, então serão elas. Não vou fazer nenhuma compra de guloseimas. Fiz essa comprinha aqui no sábado, que é para lembrancinha das crianças. Como eu disse pra vocês, esse ano é bem reduzido mesmo o orçamento. Eu e a Fabiana, nós fomos lá em Campinas, e a Fabiana achou essa sacolinha aqui de TNT já cortadinha, prontinha, e eu paguei R$2,99 no saquinho com 10. Então, eu comprei dois, né? Então, serão um total de 20 sacolinhas dessas. Comprei o Skinny pra colocar na sacolinha. Comprei língua de sogra. Comprei desses dinheirinhos aqui. Gente, a máquina tá trabalhando ali fora, mas na semana da festa já viu, né? Tem que ir fazendo as coisas e gravando. Comprei dois pacotes desse pirulito coração. Comprei uma caixinha desse chiclete aqui, que eu já dei uma estreada nele aqui. E comprei os balões. Três pacotes de balão, no total de 150 balões. É azul e vermelho, de três tamanhos diferentes, porque eu quero fazer o arco desconstruído. E foi essa a comprinha que eu fiz para o aniversário da Amanda. É mostrar a baguncinha aqui pra vocês. Que ontem eu já estava aqui fazendo os personalizados. Depois eu venho com mais calma mostrar pra vocês. Já estou testando ali o painel, que eu também já mostrei no outro vídeo. E sábado também eu comprei aquele tecido vermelho, que eu vou estar usando no painel da Amanda. Deu num total aqui de R$80,00, contando com o tecido. E essa foi a última comprinha. Então, R$190,00. Isso até agora. Dentro do orçamento totalmente, hein? E aí, mais pra frente, eu venho com mais informações do aniversário da Amanda. Vou tentar soltar um vídeo todo dia essa semana. Hoje é segunda-feira. Estou aqui na correria. E bora lá. Espero que vocês acompanhem os próximos vídeos. E aí, vamos lá.